Estamos aqui na Academia Brasileiras de Letras e tem a honra de conversar agora com a pessoa intelectual extraordinária, o Benilde Bechada. Ele vai falar sobre o que lá já muda a Academia Brasileiras de Letras e mais esse evento hoje que está maravilhoso, que é toda a poesia de machado de aqui. Em primeiro lugar, é uma oportunidade única conversar com vocês sobre tantos assuntos interessados. Primeiro, a presença da Academia, que é uma casa de consenso, onde 40 irmãos que a vida dá se aproximam todas as semanas para discutir os mais variados assuntos literários, culturais, políticos. Em segundo lugar, estar aqui diante de uma pessoa simpática, que sabe dizer as coisas muito bem, que é a nossa entrevistadora. E em terceiro lugar, falar do nosso machado, que é a nossa paixão, a nossa admiração, porque é um homem que tinha tudo para não dar certo no nosso meio e deu certo e é hoje um modelo por todos os ângulos, por que nós possamos admirar a figura de Machado de Assis. De modo que é com muita oportunidade que nós estamos aqui apreciando o lançamento do livro de Cláudio Murilo, Real, presidente do Pen Club, reunindo as poesias de Machado de Assis, e uma edição muito bonita e convidativa para a leitura e a admiração. Cara, me diga uma coisa, é você que é um escritório, intelectual, assim, que muito estima do nosso país, que colabora muito mesmo com a nossa cultura aqui na Academia Brasileira de Letras. Porque tudo que se reflete aqui no centro cultural do país que é a Academia Brasileira, ele se reflete no país todo. Me diga uma coisa, o que é necessário o acadêmico para melhorar mais a cultura do nosso país? Porque o presidente não recebeu alguma ajuda, né, mas é necessário localizar mais, porque eu tenho ouvido de outros intelectuais, por exemplo, quando o padre faz um querer e não se lembrar, que o padre faz um querer e não se lembrar, mas é necessário localizar mais a cultura do país que viram. O vencedor é o vencedor, o vencedor é o vencedor da famílita, o vencedor, o vencedor de um vencedor de um braço grande e um braço grande. a uma posição do destino que ela merece. De modo que é preciso que todos nós nos envolvamos nesse trabalho para que nós possamos ter uma melhoria da educação. E a principal vertente disso é a melhoria da situação do professor. Se o professor não tiver as condições necessárias, o tempo necessário, a proteção material e física necessária, o professor não estará podendo cumprir a sua nobre missão de preparar uma geração que o Brasil tanto precisa. E essa geração seria cultura, cultura, cultura? Exatamente. Estudo, estudo, estudo. É através da leitura que nós podemos atingir aquilo a que todos nós podemos aspirar. Ok. Para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os governantes, para todos os intelectuais desse país, professores, porque é muito importante que eu vejo que o país, na minha opinião, só vai tomar um rumo certo mesmo, que nasce nele. Leitura, leitura, livra, livra, livra. Eu acho que o único pedido que eu faço ao político é que ele não seja político de quatro anos, mas que ele tenha uma visão de estadista, porque é essa visão que vai garantir o futuro do Brasil. Obrigada pela entrevista.